Por volta de mais ou menos 1.300 pessoas participam em todo o mundo de um projeto chamado Serviço Voluntário Adventista. São missionários que dedicam um tempo de sua vida para causas sociais e espirituais. Então vamos conversar um pouco mais sobre esse projeto, sobre esse trabalho, com a doutora Débora Siqueira, ela que é a coordenadora do Serviço Voluntário Adventista aqui na região da América do Sul. Professora Débora, como funciona, o que é exatamente o Serviço Voluntário, como é que funciona esse projeto? O Programa do Serviço Voluntário Adventista é um programa organizado pela Associação Geral, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e procura atender de maneira organizada a instituições e organizações adventistas que necessitam de missionários voluntários por um período curto de tempo. Então nós organizamos os projetos aqui da América do Sul e facilitamos também para as pessoas que querem ser missionários voluntários e dedicar parte de sua vida a esses lindos projetos nas áreas diferentes, espiritual, assistencial, médica, de manutenção, preceptorado, em várias instituições. Então o nosso trabalho é facilitar e atender essas organizações e facilitar aos missionários voluntários interessados como é que as pessoas podem participar, como é que elas se envolvem com esse projeto e qual é o perfil de participante que se busca? Para ser um missionário voluntário, a pessoa tem que ter mais de 18 anos e menos de 79 anos, ou seja, incluir jovens e adultos profissionais também. Deve ser Adventista batizado há mais de um ano, ter bastante iniciativa, ter um compromisso forte com a missão da igreja, ser flexível e saber trabalhar em equipe é uma das características essenciais para o missionário voluntário. Agora quem deseja saber mais informações sobre o projeto, quem sabe se motivou agora a ser um missionário e quer conhecer realmente como ele pode expandir o seu trabalho, o seu voluntariado? Atualmente há mais de 300 projetos missionários ao redor do mundo, mais ou menos em 30 países e para você conhecer esses projetos, pode acessar a nossa página na internet www.voluntariosadventistas.org.br ou diretamente a página da Associação Geral, nós trabalhamos de maneira organizada que é www.adventistavolunteers.org e ali procurar os chamados de curto ou de longo prazo na página, escolher o chamado ou projeto que interesse mais e a partir daí, abrir uma, completar um formulário, um cadastro online com todas as suas informações, com o seu perfil para saber a pessoa que, ou a instituição que está fazendo esse projeto, quer saber tudo o que você pode oferecer para eles e tudo. Então você completa online esse formulário e é interessante você ser bem detalhado nas suas informações e ficamos sempre à disposição para ajudar no que for preciso. É uma experiência muito enriquecedora e eu realmente motivo a todo jovem e adulto a dedicar a parte da sua vida porque as bênçãos são muito grandes, tanto espirituais como profissionais. Muito obrigado, professora Débora. A ICM TV fica por aqui e se você quiser mais informações sobre esse projeto, você vai ver aqui na tela o site novamente, você pode entrar em contato e ter essa experiência inovadora. Nós ficamos por aqui, um grande abraço e até a nossa próxima entrevista. E aí E aí E aí E aí O que é isso?